Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pera Você não quis me ouvir, você não quis saber Desprez do meu amor, que pena, pena E é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Só seja por fora, o amor é o que tem O sonho que sonhei Isso não se faz Você e eu vou parar A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você e eu vou parar Você e eu vou parar O amor é o que tem A louca paixão Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Que pena, amor Que pena A você, Luiz Carlos Grande Caguinho que canta muito bem 10, 10, 10, 10, 10 E aí